Olá, estamos aqui com uma grande mulher. Me ha impressionado muito descobrir mais e mais sobre ela. Nos recebe uma mulher que ha sido pioneira em muitas coisas, inovadora em outras. Ela é licenciada em filologia germânica. Ela também ha sido comissária, se me permitem ler um pouco, porque é muito. É na manifestação Fernando Pessoa e Octavio Paz, Museu de Fundação Franz Meyer, Ciudad do México. Também ha estado na manifestação Portugal, a mirada cercana ao convite da Diputação Provincial de Córdoba. Há estado também na manifestação Portugal, país convidado de honra do festival de Scope de República de Macedônia. E a lista é enorme. Então, estamos com a Dra. Manuela Judiz. Obrigada, Dra. por nos receber. Boa tarde. A Caça Marigela Calatina, que é a sua Caça. Muito, muito obrigada. Eu agradeço a proposta que me fez de me entrevistar. É uma honra para mim. De facto, eu tenho uma biografia já bastante vasta e diversificada, tal como disse, porque os anos também já são muitos e eu comecei bastante jovem a trabalhar e a viver estas questões relacionadas com a cultura, por um lado, e com o quadro internacional, por outro. Sim, eu estava a ver, efetivamente, essa diversidade. Basta, é certo, é certo. É um honor para mim, como mulher e como profissional, estar aqui com você. Donde nasceu a Dra.? Eu nasci em Angola, nasci em Luanda e sou de uma família que, quando Angola se tornou independente, a minha família já estava em Angola, ia na quinta geração em Angola. Isto é, começaram em Angola no princípio do século XX. Portanto, há mais de cem anos que a família estava ligada à Angola. Mas, por um outro lado, isto do lado materno, do lado paterno também já havia três gerações de angolanos, vou dizer assim, mas sempre com uma retaguarda portuguesa. Minha avó paterna foi uma mulher de grande inteligência e de grande força e manteve sempre uma retaguarda aqui em Portugal, até para permitir a formação universitária dos filhos e de outros jovens que, querendo vir para a universidade, não tinham a possibilidade de ter aqui uma família, um acolhimento e a minha avó foi, muitas vezes, esse acolhimento que tiveram pessoas da geração do meu pai e que quiseram vir para cá, para Portugal, tirar cursos universitários. Esta retaguarda permitiu que eu viesse muitas vezes e passasse longos períodos aqui em Portugal. Portanto, a minha infância e juventude foi sempre entre dois países, entre Angola, a imensidão, a luz, a cor, o mar e Lisboa, mais exatamente o Restelo, onde a minha avó, onde a minha avó tinha uma casa e com um grande jardim e onde também tinha muito espaço à minha volta para brincar. Lembro-me daquele edifício que é hoje a residência da Embaixada do Brasil, com aquele enorme parque, não existia. Lembro-me da construção dessa casa, quando eu tinha sete, oito anos e aquela encosta do Alto do Duque, que vai até ao forte do Alto do Duque, com o pinhal que tinha acabado de ser plantado, os pinheiros eram da minha altura, eu tinha sete, oito anos e corríamos por ali. Portanto, foi sempre um lado de grande liberdade que se ligava aos grandes espaços que me rodeavam, à vastidão do espaço que me rodeava. Por outro lado, muitos desses períodos aqui, aqui em Lisboa, justificavam-se porque tanto eu como o meu irmão tínhamos tido poliomielite, chamada paralisia infantil, em muito, muito pequenos. Eu não fiquei com marcas, mas o meu irmão ficou e os períodos aqui em Portugal correspondiam, na nossa infância, a períodos de tratamento. Ok, ok, ok. Era até uma infância, basicamente, entre Luanda e Lisboa. Como era a Dra. Judith de criança? Como era essa menina? Os meus tios chamavam-me a Rata Sábia. Passava a vida a querer emitir opiniões, metia-me nas conversas, era uma aluna razoável, era atenta e aprendia muito por aquilo que via e ouvia. Nunca fui, nunca tive grande Endurance, mas tenho uma boa capacidade de arranque e ainda hoje tenho uma boa memória, que me ajudaram muito na escola. Por outro lado, a minha infância é muito ligada ao mar, vivi sempre perto do mar, o mar faz-me muita falta e se posso dizer que pratiquei um desporto foi natação. Aprendi a nadar muito cedo, mas nunca fui uma grande desportista, não, nunca fui uma grande desportista porque não tenho, eu conheço bem, não tenho nem nunca tive aquela Endurance que é preciso a um desportista para ser campeão. Nunca foi esse o objetivo. O objetivo foi sempre ter prazer naquilo que fazia e dava-me muito prazer nadar. E a família, como viveu este processo de poliomielite que teve a Dra. Giudice e seu irmão? Estiveram ajudando muito? Ou fizeram da Dra. uma miúda um pouco tímida? Não, porque eu felizmente não tive, o meu irmão adoeceu primeiro do que eu. Isto foi em 1953, por aí, finais de 1953. E naquela altura não havia tratamentos, grandes recursos. E felizmente, começa logo aí o Internacional, sempre ouvi os meus pais dizerem que através do consulado da Bélgica em Luanda, o meu pai conseguiu ter acesso a um medicamento, a um remédio que foi importado da, na altura, União Soviética. Ok. Estou ouvindo, nunca pesquisei para ver se isto é rigorosamente verdade, mas isto foi sempre o que eu ouvi dizer lá em casa. E obtiveram esse remédio, esse medicamento, umas semanas depois do meu irmão adoecer. E quando eu adoeci, já tinham o medicamento, o remédio em casa. E portanto, eu fui imediatamente tratada, o que nunca me deixou grandes, nunca me deixou marcas. A única marca que eu tenho é que não necessito de ser vacinada da poliomielite, porque estou vacinada, tive a doença. Está cá, o bichinho está cá e acompanha-me durante a minha vida, mas não tive manifestações físicas. Nunca por causa disso me senti diminuída, nem atrofiada, nem diferenciada. Não, é qualquer coisa que se abarca sim, estava no meu irmão e muitas vezes ele se sentiu que grande parte das atenções se viravam para ele, porque ele necessitava mais do que eu, não só de ser operado, de fazer reabilitação, de fazer fisioterapia, todas essas coisas, mas que estavam ao meu lado, mas que não me afetavam diretamente. E a Pós-Bus continua a vida da doutora Judícia e chega à escola, imagino. Chego à escola, que também sempre feita entre Luanda e Lisboa, sempre escola pública. Fiz o pré-primário infantil dos três aos seis anos em escolas privadas. Não, naquela época o ensino público ainda não tinha o pré-escolar e depois, quando entrei para a escola primária, fiz sempre, 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 até ao fim, primário, secundário, até ao final, até entrar para a universidade e depois também a universidade pública. Sempre, sempre, escolas públicas. Nunca estive no privado e foi para mim muito importante porque aí aprendi a lidar com toda a gente. Isto é, nunca me senti dentro de uma redoma, fazendo parte de uma elite. Não, senti-me sempre uma entre tantos, uma entre todos, sempre em grupo. Nunca, nunca me isolei. Isto ajudou-me a que nunca me tivesse isolado e que sempre tivesse participado de muitas coisas e de coisas muito diferentes. E isto ajuda a formar um caráter. Claro, claro, claro. E quem foi o seu melhor amigo, amiga, naquela época? Continuando em contacto ou...? Não, eu dentro da escola primária lembro-me, e às vezes acontece-me cruzar-me, ver na televisão, referências a pessoas que foram minhas amigas na escola primária, mas que nunca mais contactei desde que vim para a faculdade, mas tenho algumas amigas. Aconteceu-me recentemente, há coisa de uns três ou quatro anos, uma vez estava sentada no meu gabinete e a minha secretária veio-me dizer Tenho ao telefone uma senhora que diz que é sua amiga e chama-se... E eu disse, mas quem é? Ah, eu vou dizer o nome, chama-se Elsa Soares. E eu disse, não, não conheço ninguém, Elsa Soares. E de repente, ah, mas ela diz que conhece-me muito bem a senhora. E eu disse, não, eu não conheço. E de repente disse, Elsa Maria Medo Soares. Era uma colega minha da escola e que eu nunca mais tinha visto. E ela também nunca mais, creio eu, nunca mais tínhamos estado juntas em lado nenhum. E ela hoje é médica e viu-me, não sei em que circunstâncias é que ela me viu, não sei se numa reportagem de televisão, se me viu a falar em algum sítio. O certo é que ela me ligou a dizer, lembras-te, fomos colegas, onde está o teu irmão? E o meu irmão está não sei aonde. E voltámos a falar e depois disso já nos encontramos várias vezes. Mas é muito engraçado poder voltar a viver um bocadinho daquilo que foi a nossa infância, com recordações, é sim, Pedro. E que faz que a Dra. Judiz escolha a carreira de filologia? Por que ela vai nesse caminho? O meu contacto com as línguas é bastante precoce, digamos. Da geração dos meus pais era importante falar francês e eventualmente tocar piano, mas eu nunca estive para aí virada. E quando eu era pequena, não sei, três, quatro, cinco anos, eu e uma prima minha, que somos quase da mesma idade, tínhamos uma professora, vou dizer assim, uma senhora que vinha à nossa casa, umas vezes a minha casa, outras vezes a casa dos meus tios, cantar e contar histórias em francês. Eu comecei, portanto, a ter o contato com francês e a falar francês e a perceber tudo o que me diziam em francês, muito pequena. E posso dizer que o francês foi a língua que me acompanhou e que ainda me acompanha hoje mais próximo e a seguir ao português. Eu acho que é a língua que falo melhor a seguir ao português. Quando cheguei ao quinto ano do liceu, que é hoje o nono ano, e era o momento de escolher, eu quis optar por ir estudar para a França logo nessa altura e fazer, para ser intérprete de conferências. O meu pai considerou que aos 15 anos era muito cedo para eu ir sozinha para a França, para uma escola de tradutores e intérpretes. E, portanto, optei por fazer filologia germânica, que era aquilo que me permitia, naquela altura, ter contacto com mais línguas, isto é, para além do português, não o inglês e o alemão, mas continuei sempre, paralelamente, a estudar francês. E acabei por, mais tarde, vir também a completar o currículo francês da escola portuguesa, até ao final da escola portuguesa. Só que quando chegou a altura de ir mesmo para a universidade, a vontade de ir para a França já não me assaltava com a mesma força. Portanto, vim para Lisboa tirar germânicas, para a Faculdade de Letras, mantendo também por fora o contacto com a língua francesa, sempre, e aí já também muito ligado à literatura francesa. Nunca tive a ideia de ser professora, embora a maior parte das minhas colegas tivessem terminado como professoras de liceu, eu nunca quis ir para o ensino, nunca. O ensino foi coisa que nunca me fascinou. E de... da vontade de fazer intérprete de conferências, passei à vontade de ser documentalista. e de, depois de acabar o curso, estudar biblioteconomia e documentação. E foi o que eu acabei por fazer e entro num mundo profissional, na vida profissional, através justamente das bibliotecas e dos centros de documentação. Ok. Uau! Uau! Certo, os bastos. Quem foi a maior influência em sua carreira? Influência profissional. Eu, correndo o risco de saltar etapas, devo dizer que a maior influência profissional na minha carreira foi uma senhora quando eu que conheci como gestora da área onde eu trabalhava, que era as bibliotecas, documentação e informação, e que me marcou muito porque era uma senhora bonita, elegante, que se cuidava, jovem, um pouco mais velha que eu, mas na altura jovem, mãe de três filhos como eu era nessa altura e casada, e que tudo lhe saía bem. A vida profissional tinha êxito, na vida pessoal tinha êxito, eu disse aqui está, eu sou de uma geração a que pertence também uma senhora que ainda hoje é jornalista francesa, Michelle Fitoussi, que escreveu um livro que se chama Le Rale-Bolle des Superwomen. E esse livro, eu identifiquei-me muito com esse livro, porque de facto foi um percurso, eu quis que as etapas se seguissem umas às outras, não quis fazer tudo ao mesmo tempo. E quando comecei, eu quis ser mãe na década dos meus 20 anos, quis ser profissional na década dos meus 30 anos e quis estar reformada e ter a minha vida feita na década dos meus 40 anos. De facto, cumpri a década dos 20, terminei o curso, casei-me, tive os 3 filhos, no início da minha década de 30 anos fui trabalhar para a biblioteca dos Correios, para mim, que era uma biblioteca fantástica e que dava muita importância à parte cultural e fui dirigir a parte cultural dessa biblioteca e, portanto, foi a década dos meus 30 anos, foi, de facto, um salto para essa super biblioteca e depois a candidatura à Biblioteca da União Postal Universal em Berna e a aventura da ida para Berna. Portanto, eu acho que cumpri essas duas décadas. Não cumpri a década dos 40 anos porque não me reformei e hoje em dia tenho 67 anos e ainda estou a trabalhar. Não estou reformada, mas também não me importo muito porque já teria a possibilidade de me reformar, mas continuo aqui porque gosto muito do que faço. Ouvi, todos ouvimos que tenho uma vida muito rica, doutora, muito, muito impressionante, gosto muito. Mas eu quisiera falar um pouco desses livros, de livros que, de livros que escreveu, se nos pode apresentar, porque eu gosto muito da pessoa, muito, muito. Antes de apresentar o livro, eu vou dizer como é que o livro nasceu. Eu dirigi a Casa Fernando Pessoa durante seis anos, desde que a casa abriu até o final de 1999. E no quadro do meu trabalho na Casa Fernando Pessoa, acolhia algumas vezes estagiários na área da cultura e uma dessas estagiárias, jovem universitária estagiária, um dia disse-me porquê que não existe em Portugal um livro sobre Fernando Pessoa destinado às crianças. Chama-se Rita, a senhora, hoje uma senhora, que me fez esta pergunta. E eu disse, não sei, mas Rita, escreva você. E ela, ai, não, não tenho coragem, mas porquê? Porque será que não existe? Passaram-se muitos anos, a Rita cresceu, acabou o curso, casou-se, teve filhos, e um dia recebi um telefonema da Rita a dizer, sou editora, dirijo uma coleção infantil e queria desafiá-la para escrever um livro para essa coleção, a coleção, era uma coleção, creio que tinha nascido em Espanha, que era o meu primeiro e tinha nascido com o meu primeiro Quixote e a proposta dela foi fazer o meu primeiro Pessoa. E eu, Rita, mas porquê que não escreve você? Não, você é a pessoa indicada. E eu disse, está bem, vou fazer, mas uma coisa é certa, vou fazer um livro para as crianças, mas não é um livro para tontinhos, é um livro para iniciar as crianças na vida e obra de Fernando Pessoa. Teria que ser ilustrado, imediatamente a minha ideia foi trabalhar com o Pedro Proença, não como ilustrador, mas pedir ao Pedro Proença que também contasse o seu Fernando Pessoa através de desenhos e trabalhámos em conjunto, o Pedro fez a história dele, eu fiz a minha história e o livro nasceu, está aqui, vai atualmente em dez edições, é como se costuma dizer na gíria editorial, um long seller, isto é, o livro, a primeira edição, creio que é de 2006, e em 2017 temos dez edições, portanto, praticamente uma edição por ano, e tem vendido bastante bem, está no plano nacional de leitura, é um livro muito, muitas vezes me perguntam ou me dizem professores com quem me cruzo que foi muito importante para eles, uma grande ajuda nas aulas para a abordagem ao Fernando Pessoa, eu por acaso fui a última das minhas preocupações foram os professores, para mim, a minha preocupação foi passar a mensagem às crianças, não me interessa nada se isto vinha ajudar ou desajudar o trabalho dos professores, se ajuda, tanto melhor, tanto melhor, claro, mas não foi esse, eu não me preocupei com isso quando estive a fazer o livro, nem tão pouco, creio, Pedro Proença se preocupou, e estamos muito contentes, porque o livro entretanto também já tem edições brasileiras, foi adaptado no Brasil e publicado no Brasil, também já tem, creio que, três edições no Brasil, e há uma proposta, já está traduzido e assinado contrato para a edição na Colômbia, ainda não saiu, mas na sequência de Portugal, país convidado da Feira do Livro de Bogotá, foi feita essa proposta, e assinámos contrato, sei que a tradução está feita, mas a editora ainda não publicou o livro, ainda recentemente, tentei saber em que pé que estava, mas não tenho notícias, não saiu ainda. Fora isto, na parte editorial tenho colaborado com a organização de várias antologias, de poesia, sobretudo de poesia, a mais recente experiência foi feita também a seguir à Feira do Livro de Bogotá, para a Feira do Livro de Bogotá saíram vários poemários, como se diz em espanhol, de autores portugueses editados na Colômbia e traduzidos para espanhol, mas não havia uma grande antologia da poesia portuguesa, tal como havia uma antologia saída no ano anterior, aqui em Portugal, da poesia colombiana. E então, trabalhei com Jerónimo Pizarro na organização desta outra antologia, Portugal da Mirada a Escrever é Nel Piano 101 Poemas Portugueses, é uma antologia que saiu em na editorial Pretextos com a bilingue portuguesa e espanhol e percorre não poetas, mas poemas da literatura portuguesa desde os primeiros poemas escritos em português até ao século XXI. Portanto, termina com Filipe Leal e António Carlos Cortés, com poemas de Filipe Leal e de António Carlos Cortés, como eu disse, não é uma antologia de autores, mas sim de obras, de poemas. tudo isto ajuda agora a este trabalho tão enorme que é este mercado da América Latina, porque a Dra. Judici trabalha com muitos países, com muitos jeitos, maneiras diferentes de pensar, de atuar, de querer organizar. me saltei um pouco, desculpe, mas é que é muito interessante, porque eu he estado aqui, como dizia a Dra. Judici, em pièces de teatro do meu país, que eu não vou ver o meu país, é impressionante o trabalho que faz. Fale-nos um pouco de Casa América, como chega a Casa América Latina, como nasce a Casa América Latina. Eu devo dizer que até aos anos 90 nunca tinha ido à América Latina e não tinha nenhuma apetência pela América Latina. A minha primeira viagem à América Latina foi ao Brasil em 1995. Fui ao Rio de Janeiro, Recife e Brasília. E quando volto à Câmara Municipal de Lisboa, isto é, em 2007 eu fui candidata pelos Cidadãos por Lisboa nas eleições municipais intercalares, era por dois anos só, e em 2007 e em 2008 Arquiteta Helena Roseta e eu fizemos um acordo com o doutor António Costa para participar na gestão da cidade, porque até lá éramos só duas vereadoras e éramos vereadoras da oposição, tinha sido o PS que tinha ganho as eleições. E o doutor António Costa propôs-me nessa altura em 2008 de ficar com o pelouro das relações internacionais, que era um pelouro que ele tinha. Eu disse de acordo, mas com uma condição, para mim as relações internacionais não é Lisboa e as outras cidades só, é Lisboa e os seus residentes estrangeiros também. E nasceu um projeto de trabalho que chamamos Lisboa encruzilhada do mundo, porque aqui em Lisboa foi sempre um porto de partida, mas também foi sempre um porto de chegada. Portanto, todos nos cruzámos aqui. E neste quadro uma das competências que também me foi atribuída foi a Casa da América Latina, enquanto Vice-Presidente, porque a Casa da América Latina, que é uma Associação de Direito Privado, tem uma presidência no Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, porque tem o seu pilar na Câmara Municipal de Lisboa, o edifício é municipal, parte do pessoal é municipal, nasceu por decisão municipal e foi aí que eu tive o primeiro contacto com a América Latina e o meu primeiro trabalho ou a minha primeira viagem, não o meu primeiro trabalho, mas a minha primeira viagem ainda em 2008 foi a Montevideo para assinar um protocolo de cooperação entre a cidade de Lisboa e a cidade de Montevideo. e aí começo a descobrir uma América Latina que é muito próxima daquilo que eu gosto de ser e que sou, que é muito diversa, isto é, que está muito para além dos estereótipos e depois tive ocasião de ir ainda em trabalho várias vezes ao Brasil, fui ao México, fui ao Equador, mais recentemente ao Paraguai, à Argentina, inúmeras vezes ao Brasil, à Colômbia e fui descobrindo um continente fascinante e não se pode dizer América Latina, há muitas Américas latinas. Nesse, até 2011, eu fui vice-presidente da Casa América Latina, viajava enquanto me relacionava, esta casa se relacionava com os países da América Latina, mas o grande, grande salto acontece de facto em 2011 quando sou nomeada secretária-geral. Porquê? Porque encontro uma situação, estávamos em plena crise, com as empresas associadas a querer deixar de estar associadas porque entraram em dificuldades e as cotas não queriam pagar a cota que estavam a pagar à Casa América Latina, isto em traços bastante largos e eu senti necessidade de, para além do trabalho cultural que estava na Génese na criação desta casa, passar também a ter um trabalho na área da economia e das empresas porque só trabalhando para as empresas, justificando, fazendo qualquer coisa pelas empresas que estavam a atravessar uma crise, nos era possível manter a atividade cultural porque sem isso não conseguíamos avançar e através de um protocolo que fizemos com a IPCCI logo em setembro de 2011 começámos a percorrer o país com os embaixadores da América Latina e com a IP dando a conhecer as regiões que compõem o nosso tecido empresarial e o nosso tecido económico mostrando as potencialidades que Portugal tinha para oferecer e por outro lado cada um dos embaixadores da América Latina dizia nessas regiões quais as necessidades que os seus países tinham de que forma podíamos entrar numa relação de vencedor vencedor win-win para para o progresso de todos e isso aí é o grande ponto de viragem desta casa cativámos muitas das algumas das empresas que tentavam sair abrimos portas a trabalhos com com as regiões e com setores de de atividade por exemplo com o setor agroindustrial ou com o setor do mobiliário com o setor das conservas que precisavam de nós não nos substituímos à ICEP nós funcionamos mais como mediadores ou facilitadores de dos contactos por as câmaras de comércio em contacto direto com as regiões ou com os setores empresariais foi um trabalho de cooperação de cooperação foi um trabalho de cooperação hoje em dia temos protocolos com as câmaras de comércio com a ICEP com com universidades e chamamos algumas cidades portuguesas a trabalhar connosco diretamente para além da cidade de Lisboa hoje em dia trabalham connosco Matozinhos Castelo Branco Loulé pelo menos estas três mas creio que já são já são mais neste momento cidades que se associaram à Casa da América Latina através do trabalho de economia e empresas mas que hoje em dia também temos com as quais hoje em dia nomeadamente Loulé também temos uma cooperação na área cultural também temos uma extensão da nossa mostra de cinema em Loulé nós anualmente fazemos uma mostra de cinema aqui em Lisboa em dezembro e depois replicamos essa mostra numa dimensão um bocadinho mais pequena em Loulé em Janeiro Ok então como eu trabalho eu começo a falar francês eu também não então é assim como se faz todo este desenvolvimento de Casa América Latina e uma mulher que estudou filologia que ama a cultura que adora pessoa encontra a maneira de poder continuar o seu trabalho de dar um financiamento a esta cultura qual foi o desafio mais grande que a Dra. Judith teve neste momento aqui nesta casa ou em general o desafio maior nesta casa é o cotidiano porque apesar dos nossos esforços e dos nossos sucessos porque não posso deixar de falar nisso ainda não conseguimos recuperar da parte financeira portanto o desafio maior é manter uma programação dentro de uma enorme contenção financeira uma enorme contenção de recursos passou por uma entrega maior ao trabalho nomeadamente da minha parte para tentar suprir fazer cumprir a missão de mais do que um posto de trabalho numa tentativa de economia financeira e isto foi um desafio muito grande que foi conseguido mas eu acho que fiquei aquém daquilo que se podia ter conseguido e é uma o ano de 2017 é um ano de grande viragem esta casa como sabe em 2016 viemos para um novo edifício para uma nova sede com potencialidades muito maiores permitem-nos fazer exposições com maior qualidade permite-nos ter um auditório onde podemos há pouco falou das peças de teatro onde podemos ter teatro que na outra casa não podíamos as exposições e os concertos também aqui têm outras condições de luz de umidade acústicas o espaço é muito agradável mas manter isto em funcionamento sem hiatos em 2017 é possível porque Lisboa é a capital ibero-americana da cultura e o município investiu tão bem nesta casa para o próximo ano vamos a nossa programação vai ter que enfrentar de novo algumas dificuldades eu acho que vão ser ultrapassadas como temos conseguido ultrapassar espero que com êxito mas é de facto o grande desafio sabe uma coisa eu os vários sítios onde tenho passado sempre fui para esses sítios é uma coincidência em momentos de de crise vou dizer momentos de dificuldade financeira tem-me cabido sempre a mim ir fazer essas ultrapassagens das dificuldades uma vez falando com um amigo da adolescência a quem telefonei por assuntos profissionais disse-me estás aí e eu disse estou quando ouvires falar de um sítio que tem muito trabalho e pouco dinheiro perguntas-te quem estará à frente sou eu é a Manuela pois cá estou eu para enfrentar estas dificuldades mas vai-se conseguir claro que sim estamos a falar de todos os países que participam com a América Latina quantos países temos atualmente associados são 12 países já esteve também associado o Equador mas quando deixou de ter embaixada em Lisboa desligou-se da Casa América Latina embora neste momento já em 2017 a Embaixada do Equador em Londres o Embaixador do Equador em Londres é também o representante do Equador junto do Estado português já entrou em contacto para retomar a sua relação com a Casa da América Latina e temos também contacto já em 2017 do Embaixador da Guatemala para também se associarem à Casa da América Latina mas nenhum destes contactos ainda se tornou numa real associação embora já tenhamos colaborado nomeadamente com o Equador este ano porque a Casa América Latina foi assembleia de voto para as eleições primeira e segunda volta das eleições presidenciais no Equador o nosso trabalho com todos os países da América Latina vão desde esta situação que acabo de referir de ser assembleia de voto nas eleições do Equador até à transmissão dos jogos de futebol e mais recentemente tivemos agora com a transmissão dos jogos Portugal México e Portugal Chile agora há 15 dias com a casa cheia de chilenos e de mexicanos que vinham aqui assistir aos jogos e com uma vida mexicana sobretudo no caso do México tivemos comida mexicana e bebidas mexicanas e o jardim cheio de crianças mexicanas a brincar durante o intervalo do jogo e a confraternizar no final do jogo foi é muito engraçado e vai cobrindo todos os domínios desde participarmos ir ao panamá ou uruguai em missões empresariais até festejar comemorar o centenário de Augusto Roabastos paraguaio que foi também o mês passado comemorado aqui na casa da América Latina aqui e no Instituto Cervantes um dia aqui outro dia no Instituto Cervantes estivemos passando pelos países todos tivemos a semana do Uruguai em Portugal em que tivemos uma belíssima jornada sobre a cooperação médica entre Portugal e Uruguai em que Portugal forneceu toda tecnologia e formou o pessoal para fazer transplantes hepáticos coisa que o Uruguai não tinha e o Uruguai forneceu a Portugal médicos emergencistas para emergência médica para o Inem e que ainda hoje cá estão a trabalhar no Inem que era uma falha que havia na altura em Portugal uma necessidade que tínhamos era de médicos para as ambulâncias portanto como vê não só as áreas são diversificadas como são como os países nós trabalhamos praticamente com todos os países nossos associados tivemos também já este ano aqui na Casa da América Latina um trabalho com a Venezuela com o orquestra um pequeno núcleo da orquestra geração que é um produto do trabalho feito na Venezuela com as crianças através da música vamos tivemos aqui uma homenagem aos bombeiros portugueses que combateram os incêndios no Chile e a comunidade chilena escolheu esta casa para vir agradecer aos bombeiros portugueses a ajuda que tinha sido dada no Chile portanto eu creio que praticamente todos os países já trabalhámos com todos os países este ano fizemos comemorámos aqui evocámos aqui os 50 anos de publicação dos 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques com leituras em colaboração com a TSF que foi também uma sessão muitíssimo bonita e muito concorrida tivemos mais recentemente uma outra atividade que me tocou muito mas que é mais triste morreu em Lisboa o escritor mexicano António Sarabia o mês passado e ajudámos em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa ajudámos na organização das cerimónias fúnebres e foi feita aqui na Casa da América Latina uma homenagem com escritores portugueses escritores latino-americanos escritores espanhóis evocando a vida e a obra de António Sarabia um homem que escolheu Lisboa para viver e que ficou em Lisboa com muitos amigos na literatura portuguesa nas artes portuguesas no cinema português e também com um lado pessoal muito importante agora eu gostaria aproveitar um pouco em espanhol para dirigirme a essa diáspora enorme porque são dois países que fazem parte desta Casa América Latina e a Casa América Latina é nossa casa como eu disse aqui encontrado pinturas exposiciones que para ver esses quadros ou para ver essas esculturas eu teria que tomar o avião quatro ou cinco vezes e Casa América Latina a nossa disposição atividades para as crianças atividades para as senhoras atividades para os homens porque também há negócios há a parte empresarial comercial então é um lugar onde um se sente e um vive uma vez mais a sua cultura e é algo muito agradável agora eu quisiera pedir à Dra. Judi se pode fazer um convite a toda essa gente que talvez não conhece muito bem a Casa América Latina eu farei o convite mas antes de mais gostava de referir uma coisa disse falou nos homens e na atividade empresarial uma das coisas fortes que aqui vivemos é as mulheres empresárias e Portugal e América Latina têm grandes mulheres empresárias mulheres com muita força e que têm sabido chegar grande parte das vezes muito acima daquilo que tem sido conseguido por homens nas mesmas situações eu não sou feminista militante mas aprecio muito o trabalho que a mulher consegue fazer nas suas múltiplas vertentes das suas múltiplas facetas gostava muito que os latino-americanos soubessem que esta casa é uma casa para eles não só para aqueles cujos países são associados desta casa mas também para os outros cujos países ainda não se associaram temos um espaço dedicado a eles neste momento temos uma exposição em curso que gostava muito que visitassem de um brasileiro a muito radicado em Portugal que é o Osias Filho Osias Filho é uma personalidade muito ao meu gosto porque se tem atividade enquanto fotógrafo temos a exposição de fotografia dele tem atividade enquanto poeta e tem uma obra muito consistente e tem atividade enquanto editor e enquanto animador cultural portanto para mim é um prazer poder acolher o trabalho dele aqui e gostaria muito que fosse que viessem visitar porque isto é de facto uma exposição do olhar de um latino-americano sobre Lisboa a sua arquitetura os seus sinais as suas marcas as suas gentes mesmo que não estejam visíveis elas estão lá quase invisíveis e a exposição chama-se exatamente quase invisível venham obrigado eu tenho unicamente que agradecer esta conversa que foi muito agradável aprendimos muito repito esta casa é de todos nós se querem conhecer um pouco mais da cultura latino-americana este é o lugar e se és latino-americano estás em portugal também este é o lugar muito obrigada e a la próxima em outra conversa com